olá meus queridos pais e graças a todos vocês amados estamos aqui estou aqui no sol nascente na vez da televisão, nós estamos aqui na Ceilândia, nós estamos aqui em Brasília, aqui é a cidade satélite a gente mora próximo aqui, também aqui no sol nascente, aqui onde tem a última mecearia Alisson eu quero pedir para você me acompanhar lá no meu canal no youtube, lá a gente vai ter a página onde vai ser o vlog Rodrigo Alencar e eu vou mostrar para você, aqui tem toda a verdura, tudo novinha aqui está nosso amigo aí, ele não gosta muito de falar, mas eu quero mostrar para você quando você vir aqui, se você deseja fazer a sua compra, verdura, fruta, tem de tudo, tem queijo, tem requeijão pode acompanhar aí, só um joinha aqui para o meu pessoal aqui, olha só, aqui tem um umidificador que umedece né, a fruta, a folhagem, olha só, fica saindo aquela formacinha ali, então sempre fica fresquinho né, muito legal pessoal, olha tem farinha, tem tudo vem mesmo, conheça aqui, vem conferir o preço e o seu atendimento aqui, é o melhor aqui da cidade aqui onde nós estamos no sol nascente olha só, então é pessoal, me acompanha aí no meu canal no youtube, vlog Rodrigo Alencar, meu abraço, meu carinho para vocês e até o próximo vídeo